No dia do panificador, você vai conhecer uma mulher que inovou na forma de fazer pães e bolos e ainda deu uma solução para quem tem intolerância ao glúten. Bolos, tortas, coxinhas, risolhos, só de ver e ouvir dá até água na boca, não é? E se você pudesse comer todas essas delícias e ainda manter sua saúde em dia? Saiba que a Kenfoss tem uma padaria que só trabalha com alimentos que não contêm glúten e lactose. Eu e meu marido, a gente já vinha buscando algo na área da alimentação e foram mais ou menos 3 anos de estudo, até o ponto que a gente encontrou e teve a ideia. A gente chegou nessa ideia pela carência realmente. É um mercado que está muito carente, uma população que tem restrição alimentar tem uma dificuldade muito grande de encontrar alimentos, lugares seguros, para comer sem se preocupar. Alimentos assim são procurados não só para quem quer se manter em forma, mas também para pessoas celíacas, que não podem ingerir nenhum tipo de substância que contenha glúten. O chantilly é feito com leite de amêndoas, fritura que não existe, todos os salgados são assados e é fazendo essa substituição e adaptação com outros ingredientes que a padaria se torna única. E para oferecer uma opção mais saudável para os clientes, o ketchup, a pimenta e a maionese são feitos aqui na própria padaria. Além de terem uma cautela maior com os produtos, o cuidado para não entrar nenhum tipo de alimento que contenha glúten ou lactose também é bastante grande. Então, o nosso cuidado já parte desde a compra, nós preferimos comprar grãos e fazer as farinhas aqui. Os funcionários, elas têm a maquiagem própria para utilizar, porque tem maquiagem, esmalte que contém glúten. Então, ninguém pode entrar com alimento aqui, nem funcionário, nem cliente, pois pode trazer, entrar com pãozinho, entrar com qualquer coisa que possa esfarelar aqui dentro e trazer isso. Então, a higienização é muito bem feita, justamente para prevenir realmente qualquer traço de glúten ou de leite no local. Essa aí é a dona Isabel, preparando um belo bolo de morango. Antes de trabalhar aqui, era funcionária de uma panificadora convencional. Não teve dificuldade com a mudança, mas os ingredientes para preparar um item quase dobrou. É, bastante mistura de farinhas, os ingredientes é bastante diferente, porque o convencional a gente trabalha com a farinha de trigo e praticamente nada. E essa outra a gente tem umas quatro misturas de farinhas. E agora eu me despeço de vocês com essa coxinha que além de não ser frita, é feita com biomassa de banana verde. É com você, Igor. Se você mora na região do Jardim Naipi, opções não faltam para a sua família e para você também ocupar o tempo. Júnior Rocha, o que é que o pessoal pode fazer por aí? Boa noite, Josnei. Boa noite a todos que acompanham o DC Notícias. O Centro da Juventude do Jardim Naipi, aqui de Foz do Iguaçu, está com vagas e inscrições abertas para atividades esportivas e artísticas. Se você tem o interesse de participar, não perca. E o melhor é de graça. Algumas das atividades são dança de salão, capoeira, futsal, desenho e tem também atividades para deficientes visuais. Os horários, os dias da semana e idades permitidas nessas aulas, nesses cursos, são variados. Mais informações você pode conseguir pelo telefone que está aparecendo aqui na tela. 3901-3459. Repetindo. 3901-3459 ou pelo e-mail. Eu volto com você, Josnei. O Provopar de Foz do Iguaçu está organizando um bazar com mercadorias doadas pela Receita Federal. Vai ser nesta quinta e também na sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 da tarde. O local é o estacionamento da Igreja São João Batista. Entre os produtos estão eletrônicos, brinquedos e também roupas. O dinheiro das vendas vai ser usado para investir nos cursos profissionalizantes do Provopar. Veja agora como fica o tempo para os últimos dias da semana. Amanhã, quinta-feira, o dia será ensolarado, com poucas nuvens e pode ocorrer nevoeiro logo ao amanhecer. Lembre-se, motorista, é importante andar com os faróis do carro sempre aceso nesta ocasião para diminuir o risco de acidentes. A mínima para quinta-feira é de 14 graus e a máxima pode chegar aos 21. Mas não se anime muito. Na sexta, o tempo fecha novamente e pode chover a qualquer hora. A mínima é de 12 e a máxima é de 22 graus. O final de semana começa chuvoso em Foz do Iguaçu. O sábado amanhece nublado e pode chover até 30 milímetros na cidade. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. Você vai ver a seguir, sábado tem Tarde do Chocolate no Country Club. E vai saber também qual é o seriado que está levando Foz do Iguaçu para todo o Brasil. E vai saber também qual é o seriado que está levando Foz do Iguaçu para todo o Brasil.